Fragmite Fun Whatsapp vs Mentioning Otimizado para Android Está funcionando... Não está igual ao de PC Eu não consegui Tem arquivo que não dá para poupar O celular que tipo Meu Deus Começa por aqui Sabe o... Luta contra Ele deveria estar com a skin do Whatsapp Mas eu não consegui Pô Desculpa O cenário Não consegui poupar O cenário É cheio de várias coisas E Não deu para poupar Desculpa galera A skin está normal aqui do tempo O cenário Eu tirei a de ao frente Claramente porque De ao frente Dane-se ela Não estou nem aí Acho que ninguém liga Mas para ela hoje em dia Todo mundo está tirando ela Dos mods Também É pizza à toa Então bora lá Ah galera Se vocês souberem Como colocar isso Do Whatsapp mesmo Pode colocar aí Beleza Mas eu estou usando uma recada 3 Eu usei a vantagem do Eu acho que ele vai ser o do Fred E que ele tava achando o vídeo do Fred Ele otimizou um pouco, mas eu acabo dando mais uma otimizada E que ele tava otimizando bastante E que ele tava achando o Fred tem muitas diferenças Eu também ainda fui chame Então é isso galera, o mod Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like, se inscreve no canal E se for usar deixa os créditos Verde claro, fina fio rudo, deixa os créditos Para quando vai usar meu mod Beleza? Deixa os créditos Tchau Tchau Tchau